Bom dia queridos irmãos, que tenhamos uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. Bem, vamos concluir essa semana falando sobre a base para a prática de tudo o que compartilhamos de segunda até ontem. Bom dia, o que nós precisamos experimentar, o que nós precisamos conhecer e o que nós precisamos ter crescendo em nosso viver é o amor. É tão difícil descrever o amor de Deus, porque na verdade ele não dá para ser escrito em palavras, mas ele precisa ser vivido e experimentado em nosso dia a dia. Quando nós estamos no amor de Deus, nós mantemos comunhão, nós perdoamos, nós esperamos. Quando nós estamos no amor de Deus, nós não maldizemos, nós não caluniamos. Quando estamos no amor de Deus, nós até perdemos. Esses princípios precisam estar presentes em nossa vida, porque é isso que nos diferencia como cristãos. Mas ao tentar descrever o amor de Deus em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 4, ele diz assim, Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, Tudo suporta, o amor jamais acaba. Ao olhar para essa pequena descrição que o apóstolo Paulo nos traz, nós podemos entender que o amor de Deus é visto quando essas coisas estão presentes em nossa vida. Você é paciente? Você é aquela pessoa que nunca se ensoberbece? Você não procura seus próprios interesses? Você não se ressente do mal? Prático, né irmãos? Realmente, o amor de Deus, ele é expresso em nossa vida, pelas nossas atitudes. que ao olhar para nós, as pessoas possam ver esse maravilhoso amor de Deus. Você tem um final de semana abençoado, em nome de Jesus.